Rapaziada, eu me chamo John, do canal JWFishBrasil Então rapaziada, eu tava querendo fazer um sorteio pra vocês aí, ó Esse sapinho que tá aqui, ó Sapito aqui, ó Só sapinho top, linha Tá, querendo fazer um sorteio pra vocês aí pessoal Tô usando o sapinho Tá aqui, casa parada aqui Aí eu vou tá querendo fazer um sorteio pra vocês aí, ó Tá querendo fazer uma live aí De uma live aí Pra poder tá fazendo esse sorteio pra vocês poderem usar o sapinho aí, ó Ó O sapinho top aí, ó Tem quatro sapinhos Ratinho O sapinho também ensinei, ó Cinco sapinhos no total, ó Coisa boa aí, ó Coisa top aí, ó Aí eu vou tá querendo abrir uma live aí Pra poder tá fazendo um sorteio aí pessoal Vocês compartilham aí Tá podendo compartilhar aí pra poder tá ajudando nós aí, ó Tá fazendo esse sorteio aí, ó A live vai ser no sábado Nesse sábado agora À... Seis e meia Da noite Aí nós vamos tá fazendo esse sorteio aqui, ó Desse sapinho aqui, ó Compartilha esse vídeo aí pra mais gente que puder, pessoal Pra tá aí presente na live aí E poder Vou correr esse sapinho aqui, ó Sapinho aqui é pegador, ó Só pega peixe bruto Pega peixe grande Então Eu tava utilizando eles Aí fui pra represa Utilizei eles Dá bastante resultado, pessoal Pode ir pra represa Pode ter essas iscas aqui, ó Guarda na sua mala Você sempre precisa aí, ó Que eu parei de uma parada de pescar Não tô pescando no momento Mas assim quando voltar Eu vou comprar e deixar na minha mala também Esse sapinho aqui, ó Mas esse sapinho aqui, ó Quero fazer um sorteio pra vocês aí, ó Presente aí, ó Nós vai ter 8 mil inscritos aí, ó No nosso canal Top, top, top Só tenho a agradecer vocês aí, ó Pra tá ajudando o nosso canal a crescer aí, ó Cada vez mais Quanto mais vocês compartilham Ajuda nós aí, né Dirigar o nosso trabalho aí Tá ajudando nós aí, pessoal E vai ter mais sorteio pra vocês aí, ó Vou sortear vocês com esse sapinho aqui, ó Não é sapinho da Mostre X, né Que é esse sapinho top Mas esse aqui, ó É bom demais Fro Esse aqui é o Fro Sapinho Fro Pode pesquisar aí, ó Sapinho bom Pregador mesmo Esse aqui é bom pra ter na caixa de pesca Mas se você precisar de um resgate artificial Já tem já na sua caixa de pesca, entendeu? Esse aqui eu vou tá doando porque Não tô pescando muito na represa Aí tô indo de vez em quando pescar Aí tá parado aqui na minha caixa de ferramenta E eu tenho esse aqui, ó E tem Tem mais ali ainda Que eu comprei bastante, entendeu? Aí eu vou tá fazendo a doação pra vocês Ó esse branquinho aqui, ó Coisa linda aí, ó Ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Os anzol, ó Aqui é o próprio pé pegar traíra mesmo, ó Traíra grande, pequena Todas caem aqui, ó Dois anzol, ó Dois anzol, ó Top, top Ratinho, ó Vou mostrar pra vocês o ratinho, ó Coisa linda, ó Ó Os anzol, ó Aqui é a traíra boca aqui, ó Se lasca toda Dois anzol aí, ó Viu? Ratinho top Tem seu sapi aqui que é maior, ó O tamanho dele Eu tava fazendo a doação pra vocês aí, ó Embaixo aqui tem um negócio aqui, ó Tem um imã aqui, ó Quando balançar, dá uma chacoalhada assim, ó A traíra vem um pouquinho aqui, ó É isso aí, rapaziada Gravei esse vídeo pra falar aí Sobre a doação das iscas aí Que eu vou tá doando pra vocês aí Tá fazendo sorteio aí Na live aí No sábado agora Conto com a sua presença aí Seja bem-vindo no nosso canal Quem não for inscrito Se inscreve aí Deixa o like Compartilha o vídeo Pra poder ajudar nós aí É nóis, pessoal Até a próxima E vai ter E deixa eu falar aí Vai ter sequência de pescaria aí Bruta Amatra dos peixes Pescador Tchau Tchau Tchau